Uma cabeleireira foi morta dentro de um salão de beleza em São Paulo. Fabíola Correia tem as informações. É você, Fabíola. Boa tarde, Bate. Neste momento, a polícia intensifica as buscas pelo suspeito desse assassinato brutal. Pelos suspeitos, na teoria, seriam dois. As câmeras de segurança aqui da rua do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, flagraram os suspeitos chegando até o salão de beleza. Um deles, de acordo com as amigas da vítima, seria o novo namorado dela. Aqui embaixo, então, funcionava o salão de beleza da Mara Brandão, de 39 anos. No andar de cima, era a casa dela. Quando uma das funcionárias, a podóloga, chegou aqui para trabalhar às 9 horas da manhã, encontrou o estabelecimento fechado, tocou a campainha, ninguém atendeu. Ela começou a passar mensagens para a patroa que não foram recebidas. Então, ela abriu um pouquinho aqui o portão e já se deparou com os vestígios desse assassinato, com manchas de sangue aqui na entrada. Um vizinho gritou para que ela não entrasse, chamasse pela polícia, foi o que ela fez. Quando a polícia chegou aqui, além de encontrar esses vestígios aqui de sangue no início, aqui na entrada do estabelecimento, encontrou também muitos sinais de luta corporal pelo corredor. E encontrou o corpo, infelizmente, da cabeleireira na cozinha, com sinais de ferimentos por faca na região do abdômen. Teve também uma cliente que prestou depoimento, Bate, para a polícia civil, que disse o seguinte, que ela havia agendado um encaixe. Então, ela chegou aqui no final da tarde, encontrou a Mara atendendo outra cliente, decidiu aguardar. Neste momento, a Mara disse que havia acabado o café e que ela pediria para um amigo que estava nos fundos passar um novo café. Esse amigo não foi visto, esse homem misterioso pode ser esse atual namorado, esse suspeito desse assassinato. O rastreamento da polícia civil se deu conta de que o veículo da vítima, que foi levado pelos criminosos daqui por volta de 8h30 da noite, foi visto na região de Cajamar, na Grande São Paulo. Por isso, as buscas, nesse momento, estão intensificadas, são intensas para encontrar estes suspeitos. A Mara veio aqui para São Paulo há 15 anos, ela era da Bahia, veio para cá, teve o acolhimento da tia, montou este salão com muito suor, trabalhava aqui nessa área de baixo com esses atendimentos, postava nas redes sociais o trabalho com bastante orgulho e estava vivendo um momento de ascensão profissional, estudando bastante, queria fazer faculdade, se empenhava bastante, querida por todos aqui do bairro, tanto que a gente acompanhou a comoção dos vizinhos, dos moradores aqui do Campo Limpo, a região aqui em que estamos ficou tomada por pessoas que gostavam da Mara e a gente acompanhou, inclusive, o momento em que o corpo dela foi retirado, colocado no carro do IML e os parentes e os amigos fizeram suas homenagens, o corpo foi levado sob aplausos e sob muitos pedidos de justiça. A gente conversou com as pessoas que ainda estão aqui, comovidas com tudo o que aconteceu, assombradas com tudo o que aconteceu, são amigos, são parentes que já tinham vindo para São Paulo também, inclusive os familiares da Bahia de Mara, infelizmente, não vão conseguir vir para São Paulo para essa despedida tão precoce. O trabalho pericial que nós também acompanhamos foi minucioso. Essas manchas de sangue que a gente vê, inclusive, na área externa, foram colhidas, os vestígios foram colhidos pelos peritos, porque existe a hipótese de que haja sangue também dos autores, muitas marcas de impressões digitais, DNA foi buscado, já que houve essa confirmação da cliente sobre um suposto amigo que passaria um café, então a máquina de café foi bastante periciada. E agora, então, todos esses laudos vão ser levados para análise e os resultados podem chegar à identificação dos homens que aparecem nas imagens. E que, de acordo com as amigas, um deles, que aparece com uma blusa vermelha nas imagens da câmera de segurança, seria o novo namorado de Mara. Poucas pessoas chegaram a conhecê-lo, era um relacionamento recente, ela não havia comentado sobre discussões, agressões, ameaças, não tinha inimizade com mais ninguém, também não existia nenhum histórico de inimizade, muito querida, como eu disse por todos aqui, não tinha dívidas, estava num momento profissional bom, inclusive a polícia agora quer levantar se o caixa do estabelecimento foi roubado, já se sabe que o veículo, sim, foi roubado, e que o celular dela também. A polícia encontrou um cenário realmente aterrorizante, ela foi bastante machucada, de acordo com informações de um motorista de aplicativo que trouxe uma cliente dessa funcionária, que chegou aqui e se deparou com a cena do crime, ela estava amordaçada, então ela foi possivelmente torturada antes de ser assassinada, a faca usada no crime não foi encontrada, então os suspeitos levaram consigo e estão com o carro da vítima, o emplacamento já foi levantado pela polícia civil e nesse momento as buscas são feitas por esses suspeitos. A gente acompanha ainda o trabalho pericial, ainda é feito, são horas de trabalho minucioso da perícia em busca desses elementos para a identificação dos responsáveis pelo assassinato da cabeleireira de 39 anos, Amara Brandão, que fazia seu trabalho aqui neste salão no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, e morava no andar de cima. O corpo dela estava em estado avançado, de decomposição, um vizinho chegou a dizer que ouviu gritos de pedidos de socorro, essas imagens das câmeras de segurança são analisadas pela polícia, já estão nas mãos da polícia, a delegacia aqui da área pediu o assessoramento do DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que faz agora também esse assessoramento, então é um caso grande de repercussão e todas as viaturas estão empenhadas em encontrar este carro que já foi rastreado na região de Cajamar. Então é uma corrida contra o tempo para que esses criminosos não abandonem esse carro e consigam se safar de um crime tão cruel. A gente vê que por aqui são muitas as câmeras de segurança, então de diversos ângulos o emplacamento do veículo foi captado e com o serviço de inteligência da Polícia Civil foi possível identificar esse emplacamento e sair em busca desses criminosos que também foram vistos dentro do veículo. dois homens. Então um já estaria lá dentro, chegaram cedo, a gente vê nas imagens que eles chegam por volta de 5h30, um entrou sozinho primeiro, que seria esse amigo, chamado por Mara como amigo, possivelmente porque era um relacionamento novo, então ela ainda não tinha apresentado para todo mundo, que passaria esse segundo café para as clientes dela e por isso a máquina de café, aquela região ali dos fundos da copa é bastante vasculhada pela perícia e esse comparsa ou esse amigo desse suspeito chega depois, eles ficam aqui por cerca de meia hora depois que o estabelecimento já havia fechado, porque enquanto esse suposto amigo, que pode ser esse novo namorado, estava aí dentro, o estabelecimento estava em funcionamento, clientes estavam aqui dentro. Cerca de meia hora depois de ter fechado, eles ficam sozinhos com a Mara, tudo acontece muito rápido e eles saem com o veículo da vítima, deixando um rastro de destruição para trás, porque desde aqui de fora é possível ver o que infelizmente a funcionária se deparou assim que chegou para trabalhar, como ela fazia todos os dias. Já conhecia há muitos anos, há sete anos, todo mundo que está aqui é porque tinha bastante laço de amor, de amizade com a Mara, então achou muito estranho que o estabelecimento que ela abria cedo, todos os dias, no horário certinho, o regrado estava fechado, tocou a campainha que não foi atendida e ainda por cima não tinha as respostas recebidas. Vou até conversar aqui um pouquinho, Abate. Essa daqui foi a funcionária que chegou aqui cedo para trabalhar e infelizmente com o que você se deparou? Eu me deparei, toquei ali na campainha como de costume e ela não atendeu, já achei estranho, porque sempre está já abrindo o salão. Aí toquei umas cinco vezes, nada, esperei porque, o que eu desconfiei? Que ela tinha ido na padaria comprar pão porque o carro dela não estava aqui, né? Aí eu falei, vou esperar mais, não vou tocar, vou esperar mais tempo para ver se ela aparece. Aí eu desconfiei mais ainda quando eu comecei a ligar para ela, aí eu vi que as mensagens, mandei mensagem, as mensagens não eram recebidas. Liguei também, não atendia, aí eu comecei a desconfiar. E quando abriu aqui essa primeira porta? Aí 9h55, está aqui no meu telefone, no meu celular, 9h55. Quando eu fui ali, puxei a porta, aí eu já vi que a porta estava aberta, essa primeira porta, e vi as gotas de sangue, o sangue que está ali derramado, aí eu vi que tinha coisa errada. Aí uma cliente sua chegou com um motorista de aplicativo, eles entraram onde o corpo estava? Sim, o motorista de aplicativo chegou aqui, viu a desesperada, a cliente também ficou desesperada, ele falou, eu vou entrar, vai que ela está aí dentro machucada, viva ainda, precisando de ajuda, então eu vou entrar. Aí ele entrou com outra pessoa, né, e viu que ela estava já morta, e estava amordaçada lá, muito sangue na cozinha, facas no chão, faca quebrada. Você chegou a conhecer esse suposto novo namorado dela? É mentira, não tem novo namorado, não tem ex-namorado, não tem ninguém. Se tivesse, eu sabia disso. Quem falou isso, está mentindo. Não tem ex-namorado, não tinha namorado. Se ela estivesse ficando com alguém, ela tinha me contado. Você acha que ela teria te contado sobre esse relacionamento? Tinha sim, me contado, porque ela conversava muitas coisas comigo, que muita gente não sabe, nem gente da família dela. Então, eu sabia que... E não tinha inimigos, não tinha dívidas, é um mistério para você, então? É um mistério, não tinha dívida, ela não devia um real para ninguém, ninguém nunca chegou aqui cobrando ela de nada. Se ela tivesse que me pagar na terça, ela me pagava na segunda, se fosse a tarde, ela me pagava de manhã, quando eu acordava, o meu dinheiro já estava no piso. Uma pessoa super correta e trabalhadora. E esse amigo que ela diz que passaria o café, você chegou a conhecer, você não faz ideia de quem possa ser? Não, não faço ideia de quem seja, mas para entrar dentro da casa da Mara, tinha que ser amigo mesmo, se não fosse, ela não colocaria. Então, Bati, a suspeitação de que ela possa ter aberto a porta para os próprios assassinos, ou para o próprio assassino, sem imaginar o que aconteceria com ela depois. Está todo mundo muito abalado, as pessoas resolveram ficar aqui, enquanto o trabalho pericial é feito, para ter novas informações, para estar em cima aqui das atualizações do caso, que realmente são muitas, a todo tempo a gente tem uma informação nova. Por exemplo, quem falou sobre esse novo namorado são outras amigas da Mara, que não trabalhavam com ela, mas que tinham bastante contato, conversavam, desculpa, conversavam bastante, tinham bastante intimidade, e que ficaram sabendo desse novo namorado, mas também não tinham tido ainda nenhum contato pessoal com ele, mas conseguiram reconhecer na imagem da câmera de segurança. A polícia analisa, avalia todas essas informações, as testemunhas todas foram ouvidas, a gente já está aqui há algumas horas, a Polícia Civil ficou aqui o dia inteiro, ouvindo muitas pessoas que tinham seus relatos aqui, para ajudarem nessa investigação, para a conclusão desse inquérito. Há pouco que o corpo dela foi liberado, mas o trabalho pericial permanece, e faz pouquíssimo tempo também que o rastreamento foi possível ser feito, em cima do emplacamento do carro, e esse carro foi visto, então, na região de Cajamar, e por isso, já a polícia foi acionada de maneira mais intensa, são muitas as viaturas empenhadas, nesse caso, nesse momento, porque, como eu disse, é uma corrida contra o tempo, para que esses criminosos não abandonem esse veículo, e possam ser pegos, antes que façam isso. A gente também conversou com a tia, da Mara, que é quem veio para São Paulo, a princípio, e aí a trouxe, e a acolheu, quando ela veio para cá, em busca de novas oportunidades de vida, ela está, obviamente, muito abalada com toda essa situação, ela se sente muito mal de ter trazido a sobrinha para cá, e tão feliz que ela estava nesse momento de ascensão, de conquistas, e agora teve os sonhos interrompidos, essa trajetória tão bonita que ela tinha, interrompida de uma maneira covarde, em um crime brutal, ela levou golpes de faca na região do abdômen, ela foi pega desprevenida, possivelmente abriu a porta da própria casa, do estabelecimento que ela conquistou com tanto suor, para o próprio assassino, ou para os próprios assassinos, já que dois suspeitos são vistos nas imagens e no carro, sem imaginar que passaria por isso, confiando nessas pessoas, uma mulher que, segundo relatos, deixava de comer para dar a comida para quem precisava, então, muito caridosa, muito generosa, e acabou confiando nas pessoas erradas. A gente vê que é uma casa grande, é um estabelecimento bem montado, fazia um ano e meio que ela estava nesta casa, exatamente. E ela tentava, então, conquistar toda a clientela do bairro, já estava num caminho muito bom, já tinha muitos clientes, tanto que essa cliente que prestou depoimento precisou de um encaixe, então, a agenda dela de atendimentos era lotada, e ali nos fundos, a área da copa, que o suposto amigo estava, e onde passaria um novo café, e que foi minuciosamente rastreada pela perícia, e na parte de cima, então, a casa dela e a cozinha, onde ela foi encontrada morta. Olha, os peritos entram e saem sem parar. Várias digitais foram colhidas nas maçanetas, na máquina de café, ali nos fundos, é onde eles estão focando no momento. O sangue também foi colhido, porque pode haver sangue dos autores desse homicídio, e os peritos trabalham intensamente, enquanto as viaturas da polícia estão nas ruas da Zona Sul de São Paulo, e na região de Cajamar, onde o carro foi rastreado, em busca desses criminosos, desses suspeitos, que levaram o celular de Mara, o carro de Mara, podem ter levado o dinheiro do caixa do salão, isso ainda não foi confirmado, a polícia ainda levanta essas informações. Então, uma das hipóteses é o crime passional, já que existe essa informação ainda a ser checada pela polícia desse novo namorado. E também existe a hipótese de latrocínio, que é quando a morte, durante um roubo, que tenha um armado, uma armadilha, uma arapuca, para entrarem aqui com essa confiança cedida pela proprietária, para que, então, roubassem os pertences dela. E, de repente, no meio desse assalto, quando o assalto foi anunciado, pode ter havido algum tipo de resistência. Inclusive, ela estava amordaçada, e isso bate com a informação de que o vizinho deu para a polícia de que ouviu gritos de socorro na noite anterior. Então, talvez, por conta dos gritos de socorro, os criminosos a amordaçaram, e aí passaram a machucá-la, e chegaram a assassiná-la, infelizmente. Tinha 39 anos, a família da Bahia, que a queria feliz e crescendo profissionalmente, por isso, a permitiu que viesse para São Paulo em busca de novas oportunidades. Fazia tempo que não havia, inclusive, por conta disso, a acompanhava pela internet, pelas redes sociais, torcia muito para que tudo desse certo. E agora, infelizmente, essa parte da família não consegue nem vir aqui para a capital paulista para se despedir da Mara, porque tem pessoas de bastante idade, tem pessoas que não têm condições financeiras. Então, a parte da família que está em São Paulo é uma parte pequena. A tia são as primas e os amigos que ela foi conquistando ao longo desses 15 anos que esteve aqui em São Paulo, que também eram parte da família, davam todo esse suporte para ela emocional e que contam que era essa mulher generosa, essa mulher que não tinha inimizades, que não tinha dívidas, correta, uma pessoa que confiava nas pessoas de maneira ingênua e por isso talvez tenha aberto as portas para esses criminosos sem imaginar o que poderia acontecer com ela. E a gente vê que as pessoas ficam aqui enquanto a polícia também estiver, apesar do corpo dela já ter sido levado pelo carro do Instituto Médico Legal, sob muitos aplausos, homenagens, pedidos de justiça, porque o que todo mundo quer entender é quem é esse amigo, né, Bate? Quem então seria esse amigo que ia passar o café seria esse novo namorado? Quem é esse outro homem que aparece nas imagens? Na verdade, são dois rapazes pelas imagens muito jovens. O que eles queriam era o dinheiro? Por que eles cometeram esse assassinato tão brutal? Teria algum cunho aí de crime passional? Então as pessoas estão tentando entender as respostas que quando esse tipo de coisa acontecem nunca vem de maneira tão rápida, mas a polícia trabalha hoje arduamente para trazer essas respostas para a sociedade, para a família, para os amigos. Os peritos fecharam agora o portão, né, para que o trabalho continue acontecendo sem que a família e os amigos vejam. Possivelmente estão agora na cozinha, que é o local em que o corpo foi encontrado, então é um trabalho um pouco mais delicado, mais sensível e é o local mais feio, ruim, né, para que as pessoas vejam, as pessoas que a amavam e que agora sofrem com a perda dela. E enquanto esse trabalho pericial é feito, todas as viaturas empenhadas em procurar esses suspeitos do assassinato da cabeleireira Mara. A gente vê que a família ainda aguarda aqui posicionamentos e a gente vai ficar aqui aguardando também. Embaixo de qualquer informação, a gente volta. Obrigado, perfeito, Fábio Lacorreia.